Olá, minha gente! Para não perder o costume, eu sou a Rai, tua profe de espanhol. Nesse vídeo, eu vou responder uma pergunta que eu sempre recebo, que é Profe, como eu faço para praticar e melhorar a pronúncia sozinha? Porque eu tenho bastante dificuldade. Muita gente tem bastante dificuldade com pronúncia. Então, nesse vídeo, eu vou te dar três dicas para você praticar sozinho. Beleza? Vamos lá! A primeira dica é, aplique a técnica de escuta e repetição. Eu sempre falo isso porque eu sei que funciona muito. E para você usar, aplicar essa técnica, colocar em prática, você precisa de um material com o áudio e o texto. Pode ser texto, pode ser diálogo, podem ser frases. Você vai com esse material em texto, você precisa também desse material em áudio. Escuta e repete. Você vai dando pausas, escuta, repete. E aí, você vai melhorando cada vez a sua pronúncia. Você vai fazendo isso espaçadamente. Escuta e dá pausa, repete. Depois de um tempo, quando você se acostumar com aquele material, você escuta e tenta repetir no mesmo ritmo que a pessoa está falando ali no áudio que você está ouvindo. Que aí você vai falar na mesma hora. Vai praticando pronúncia e também até o ritmo de fala, né? A segunda dica é fazer esse mesmo. É uma coisa que você já faz, na verdade. E que funciona também. É com músicas. Então, quando a gente escuta a música e vai cantando, a gente também está praticando a pronúncia. E é muito importante que você tenha a letra da música em mãos para você poder escutar a música e repetir também com a letra. Porque às vezes a gente escuta uma palavra, acha que entender uma palavra e, na verdade, não é tão assim. Entende? E com a letra você não vai ter dúvida. É aquilo ali que você está escutando e facilita. Você vai ter aquele acesso, aquele apoio visual e de escuta também, né? Para praticar o quê? A repetição e ir praticando a pronúncia. E a última dica, a terceira dica, para você praticar em casa sozinho e melhorar a sua pronúncia é... Ela é bem específica. As pronúncias que você tiver mais dificuldade, muita gente tem dificuldade com o som da letra R, com o doble L e por aí vai, com o V. E sempre, uma dica boa para você praticar é com um dicionário. Um dicionário que se chama Word Reference. Vou colocar aqui. Nesse dicionário, que é online, tem até o aplicativo também para você baixar no seu celular, é gratuito. Você coloca a palavra e sai a pronúncia em três pessoas falando. Uma pessoa da Argentina, uma da Espanha e uma do México. E aí você já vai também praticando outras pronúncias que, dependendo da letra, pode ter alguma diferençazinha na pronúncia. E aí você escuta essa palavra, por exemplo, Prof, eu tenho muita dificuldade com o som do R, eu não consigo vibrar. Tá? Então você pega palavras que têm R, coloca nesse dicionário Word Reference e coloca para você ouvir a pronúncia das pessoas ali. Então você escuta e repete. Nessa prática de você escutar e repetir, você vai aperfeiçoando. Por mais que não fique perfeito, não se fixa nisso. Tá? Então vai treinando, que aos poucos você vai conseguindo. Essas foram as três dicas. Me conta aqui se você já coloca em prática alguma delas. E a gente se vê no próximo vídeo. Até luego! Tchau, tchau!